O domingo foi bem especial em Campina Grande para os amantes do forró. A TV Arapuã estreou o programa Arrasta Pé Arapuã, diretamente da Vila de São João. O programa levou aos telespectadores muita música, dança e diversão típicas do forró. Os preparativos do Arrasta Pé Arapuã tiveram várias etapas. Desde a concepção do conceito até a produção final. A gente tem um trabalho aí já de quase dois meses, três meses de produção para esse grande evento que é o maior São João do mundo em Campina Grande. A TV Arapuã já promove o Arrasta Pé Arapuã já desde o início desse projeto. E eu acho que é uma vitrine muito boa, muito bacana para mostrar essa festa ao mundo inteiro. Através também das redes sociais, através da rede mundial de computadores que a gente também tem transmissão. E no primeiro dia trazendo aí um grande show de Amazã e Ranieri Gomes, que são grandes referências da música nordestina do nosso forró. Planejar os detalhes técnicos e logísticos do programa, os cenários, equipamentos, a iluminação, o som, as vestimentas, entre outras. É um planejamento que começa há meses, projeto, onde cada um se empenha e dá o melhor para que você que está em casa tenha esse conteúdo de qualidade. Muita cultura, muita tradição nordestina, muito forró, culinária, um programa altamente diferenciado, né? Ele vai levar para você que está em casa, em cada nota de forró, aquele gostinho da tradição nordestina. O cuidado é o de sempre, apesar que todo ano nós estamos fazendo o mesmo trabalho, mas cada evento é diferente, porém parecido. A expectativa é a de sempre, né? Isso é aquele clima, aquela tensão, aquele frio na barriga para a gente poder conversar. Mas no final vai dar certo porque nós somos pioneiros em transmissão. A Vila Cite São João é um espaço cultural localizado na cidade de Campina Grande, na Paraíba, que resgata a tradição do forró nordestino. Como uma decoração rústica e muita animação, o espaço atrai turistas de todo o Brasil e do mundo. O Arrastapé Arapuã teve a participação dos apresentadores como Márcio Rangel, Marília Lima, Diego Magão e o comediante Fabinho Sofrência. Muita alegria de estar aqui em Campina Grande, a partir de Campina Grande. Eu sou um campinense apaixonado por essa cidade, né? Sou daqui de Campina Grande, muito orgulhoso de estar integrando novamente esse projeto da TV Arapuã. E foi apenas o primeiro, né? Domingo que vem tem mais e durante esses quatro domingos de junho, nós vamos estar aqui sempre juntos na Vila Cite São João, que é esse memorial do homem nordestino. A gente sempre espera com muita ansiedade para o Arrastapé Arapuã e todo ano é algo diferente, né? É contagiante. E eu estou muito feliz de estar mais um ano aqui junto com você, você que veio nos prestigiar aqui ao vivo e você que também assistiu pela TV Arapuã. Hoje está apenas começando, mas nos próximos domingos ainda tem muita coisa para rolar, viu? Obrigada a vocês pelo carinho de sempre. E não deixe de assistir a gente. Todo domingo, a partir das 13 horas, estamos aqui juntos e misturados, levando só alegria para vocês. É uma mistura de alegria, gratidão, emoção. Para mim, é a primeira vez aqui assim com vocês, com a equipe bem formada para estar na Vila. A gente já está com alguns trabalhos e foi surpresa. Você viu que eu tenho que tapirula. Mas obrigado, obrigado a todo mundo que faz parte dessa equipe, a você de casa que está acompanhando. Obrigado, velho. Gratidão, gratidão. Convidados especiais como a Mazan e Ranieri Gomes animaram a plateia e os telespectadores. Apesar de ser criança, eu tenho esperança de ser a sua amada. Eu falei, você é linda, faz muito mal ainda que não fica bem assim. O Arrasta Pelo Pão já faz parte da nossa agenda, Junina. Todo ano a gente está aqui. O pontapé inicial para começar nessa agenda de Junina, que vai percorrer vários estados do Nordeste. Você é a noite de São João, a vida da Lão João. Jota o paião no salão. E o terreiro do teu olhar, ele sempre ouve o meu coração. Eu, natural do Campina Grande, estranho, esse Arrasta Pelo Maravilhoso, que é sucesso de audiência, topado. E, ó, gratidão a toda a TV Arapuã, a todos que convidaram. Dizer que é um prazer estar aqui cantando minhas mútuas, na minha terra. Nada melhor do que estar aqui. Com o pé direito, conversando com o pé direito. O primeiro domingo foi um sucesso para os amantes do forró, que valorizaram ainda mais a cultura nordestina. E eu conversei com dois casais que deram show aqui no Arrasta Pelo Arapuã. Isso aqui é como se fosse a minha casa. É bom demais, melhor do que é do Parque do Povo. É milhado que é em todo canto. E esse forró Arrasta Pelo Arapuã é demais, meu amigo. Isso aqui faz a gente vir mesmo. Agora eu quero saber se os dois têm um Arrasta Pelo Arapuã aqui, ó. Mostra pra gente? Venho. Todo igual, qualquer festa, é uma música específica. E do São João, uma música específica é o São João. Nós estamos aí dentro dessa condição de ouvir música do São João. Está de parabéns a vocês e nós que aqui estamos, estamos de parabéns. Muito forró, muita música. É o que a senhora gosta, né? É o que eu gosto mesmo. Bom, sou professor paraibano e sou também. Agora, dê uma palhinha os dois aí, os dois. Dê uma palhinha, uma dança, uma dança. Vai, aproveita. Vai, vai. Lembrando que no próximo domingo tem mais Arrasta Pelo Arapuã às 13 horas. Arrasta Pelo Arapuã. Se der, cober ele. Olha lá! De 737. Gente, estima-se.